A primeira impressão dá logo a sensação de que há muito para descobrir por aqui. E não é só impressão. A Livraria Martins abriu há pouco tempo, mas já mostrou que ser independente não é desculpa para não sonhar em grande. É uma livraria independente. Temos, de momento, cerca de 300 chancelas presentes, desde as pequenas editoras aos grandes grupos editoriais. E, essencialmente, tratamos todos de igual para igual. E damos espaço, essencialmente, também a editoras mais pequenas que não têm tanta visibilidade noutros espaços e que aqui podem ter essa possibilidade. Ao todo, existem cerca de 12 mil títulos de todos os géneros literários. Temos, desde história, política, biografia, literatura portuguesa, temos muita literatura portuguesa, literatura em língua estrangeira, temos os mangás, os comic books, temos uma secção de arte que fica aqui no piso menos um, a secção de poesia, basicamente tudo. E se há livros para todos os gostos, também há espaço para toda a gente. E sim, animais de estimação incluídos. Há cada vez mais espaços em Lisboa e pelo país inteiro a abrir este conceito do pet friendly, felizmente. Portanto, não poderia ser de outra forma e achamos que a presença dos animais aqui no espaço, tanto aqui como lá fora na zona da Esplanada, é crucial para nós desenvolvermos o projeto que tínhamos em mim.